Música Pessoal, beleza? Eu vi um vídeo esses dias do Salatiel Júnior e eu fiquei com vontade de poder responder esse vídeo Antes disso eu queria falar o seguinte Há muito tempo atrás, que eu acho que o canal dele tem 8 anos 8 anos Eu vi vídeos dele e eu vi um vídeo dele que ele falava assim Por que eu saí do sistema religioso? E quando eu vi esse vídeo, eu vi ele falando de como que ele vivia como que ele buscava na igreja, com jejum, oração E eu vi que parece muito com o que aconteceu comigo E eu fiquei pensando assim, a história do cara é a mesma história minha E eu fiquei assim, até um pouco intrigado Por que que eu também não segui o mesmo caminho de ir pro ateísmo? Então assim, a primeira coisa que eu queria falar é que Isso aqui não é pra nossa Agora eu vou acabar, vou atacar o Salatiel e acabar com ele Não, não é isso não Porque em muitas críticas que ele faz, eu concordo com ele Em muitas coisas do Antigo Testamento que tem atrocidades, eu concordo com ele também Então eu não discordo de tudo dele, mas nesse vídeo eu discordei um pouco Eu queria falar, eu queria argumentar sobre esse assunto No vídeo é que ele fala o seguinte A salvação cristã, Jesus veio nos salvar dele mesmo Inclusive o vídeo foi feito até por uma pergunta de uma pessoa que também chama Rafael Eu gosto de ver que é interessante Antes de falar dos meus argumentos e dos pontos que eu peguei do vídeo dele Eu queria dar uma definição simples de lei O que que eu penso que é lei de Deus? Jesus resume a lei em dois itens A lei de Deus em dois itens Que é ama a Deus sobre todas as coisas e ama o seu próximo como a si mesmo E Paulo ainda resume mais ainda e fala que a lei se resume em amar o seu próximo Afinal, o jeito que a gente tem de mostrar o nosso amor por Deus é o nosso próximo Porque não tem Deus pessoalmente aqui pra me dar um abraço nele, pra me dar uma comida pra ele Então agora eu vou falar dos itens do vídeo dele e das minhas respostas sobre os itens Vamos lá Primeiro item que eu achei que ele falou que eu não concordo É a salvação de Jesus é salvação do inferno Segundo item, ele fala assim que Jesus veio consertar a cagada que ele mesmo criou Também não concordo Terceiro item, ele falou assim que o sistema que Deus criou é porco Quarto item, Deus podia perdoar todo mundo Jesus criou o pecado Muitas vezes ele fala que Jesus veio pagar o pecado que ele criou Sexto, Jesus podia criar outras regras Sétimo, o homem errar é a imperfeição de Deus E o último ponto, ele fala o seguinte Deus não pode com o pecado Primeiro ponto que ele fala que Jesus veio salvar o homem do inferno Então é um sério problema, porque olha só Não sei se você conhece o evangelho, mas Jesus entra na casa de um cobrador de impostos que é Zaqueu E fala assim, hoje a salvação entrou nessa casa Aí eu fico pensando, será que lá quando Jesus entrou na casa de Zaqueu tinha um inferno lá? Tinha um juízo final, um cara batendo martelo e Jesus chegou pra salvar Zaqueu do juízo final do inferno? Será que é essa que é a salvação que Jesus traz? Não Um sub ponto desse é quando ele fala assim que não mudou nada Que a nossa vida continua a mesma Mas olha só, o que Jesus propõe não é uma mudança de corpo Eu transformar num superman, eu estar super forte Não é isso que Jesus propõe O que Jesus propõe é uma mudança interior Porque ele vem falando o seguinte Aquele que crê em mim, passou da morte pra vida Tem a vida eterna e não entra mais em condenação Então, a partir do momento que você crê em Cristo A vida entra dentro de você E essa vida é por dentro É o caráter, é isso que muda Aí talvez você fale, não, muda e continua a mesma coisa Exatamente, porque Jesus não vem mudar o mundo Ele vem mudar as pessoas Ele vem me mudar e ele vem te mudar Essa que é a salvação De nós não sermos mais pessoas Mas E ser uma nova pessoa boa Por isso que ele fala do novo nascimento De ser uma nova criatura Ele vem nos formatar pra gente ser melhor Segundo ponto, ele fala assim Que Deus é culpado Ele criou o pecado e Jesus tem que morrer pelo pecado Que ele criou Olha só Se Deus for culpado por ter criado os pecados Então, quem criou, por exemplo, o Código Penal brasileiro Também é culpado dos crimes que ele escreveu ali Então, eu virar e falar assim Não, Jesus é o culpado dos pecados Jesus que criou os pecados Não Eu digo que ele regulamentou os pecados Porque ele não está ordenando pra alguém cometer pecado Ele simplesmente fala Isso é pecado e isso não é pecado E isso E isso não tem culpa nisso Falar que uma coisa é pecado E falar que outra coisa não é pecado Ele fala que o sistema que Deus cria é um sistema porco Mas olha só Paulo dá uma definição muito interessante Paulo fala o seguinte Que a lei é boa E de novo eu falo que é lei Eu não estou falando lei de Moisés Porque essa lei de salvação e de condenação É válida até antes da lei de Moisés ser dada Pra outras pessoas que nasceram antes Então, qual é a lei que eu estou falando? Eu estou falando a lei que Jesus resumiu Não estou falando nenhuma lei pra judeu É uma lei geral pra todos Que é amar o seu próximo como a si mesmo O que Paulo fala é que A lei é boa Nós que somos maus Então, uma lei boa pra nós que somos maus Não beneficia Ela prejudica Porque se a gente é mau E a gente quer fazer coisas ruins A lei que é boa vai nos pulir É o que a lei penal faz hoje O sistema não é porco Aí ele fala também Que por que Deus não perdoa todas as pessoas E pronto, acabou Aí eu penso Imagina você Uma pessoa Que, sei lá Fez um mal pra sua família Foi lá Matou sua mãe Ou coisas horríveis Ah, estupou uma parede sua Uma irmã sua e tal Aí você morreu aqui Acordou no céu Chega lá no céu Tá o cara lá E aí você olha na cara do cara E o cara não teve nem arrependimento Ele nem reconheceu o erro Ele simplesmente foi pelado Sem arrepender Sem decidir parar Porque talvez ele matou alguém da sua família E continuou matando outras pessoas E tá lá no céu bonitão com você Isso é justo? Você aceitaria isso? Eu não aceitaria isso Por isso que o arrependimento proposto no evangelho É um arrependimento pra abandonar práticas más E pra que você viva uma vida melhor Aí ele fala assim Por que Deus não criou então outras regras? Olha só As regras foram feitas de acordo com o próprio caráter Com a própria vontade de Deus Então como que Deus criaria outras coisas? Ele estaria sendo falso Imagina que, por exemplo Eu gosto de comer frango com quiabo Quem é de Minas também curte muito Aí eu vou criar uma lei Que só vai ser permitido comer escargot Eu tô me prejudicando Eu tô fazendo uma coisa que nem eu concordo com ela Por isso que Deus não criou outras leis Porque ele queria que o homem amasse-o Ele queria que o homem vivesse em paz Isso que Deus queria E que ele quer Aí ele fala assim Que, por exemplo, o homem errar É uma evidência da falha de Deus Da imperfeição de Deus Que se Deus fosse perfeito O homem não ia ficar errando toda hora Mas olha só Pra eu saber se Deus errou ou não na criação A gente tem que saber o que Deus quis fazer O que Deus quis fazer, ao meu ver Um homem livre Quis fazer você livre Quis me fazer livre Com a escolha E com a oportunidade de fazer o que eu quero Então, isso Deus foi super bem sucedido Por quê? Porque ele criou um homem livre Um homem que consegue pensar Um homem que consegue decidir entre mal e bem Isso que ele fez Aí pra acabar ele fala assim Que Deus não pode com pecado Por isso que quer sangue, não sei o quê Mas olha só Na verdade, é o pecador que não pode com Deus Em Isaías Tem uma revelação lá Eu não sei se é bem uma metáfora ou não Só que fala que Isaías se vê diante de Deus E ele vê que ele vai se consumindo Porque ele é um homem de impuros lábios E que habita no meio de um povo de impuros lábios Deus não vai morrer porque chegou perto do pecado Não é tipo a criptonita que o pecado chegou E Deus começa a ficar fraco e cai Não, não é isso Mas é o pecador que É como se Deus fosse um criptonita pro pecador Quando chega o pecador diante de Deus A santidade de Deus que vai afetar o pecador Porque esse que é o salário do pecado E por isso que eu até entendo uma condenação Porque decidir pecar e decidir viver no mal É decidir não viver com Deus Porque em Deus não tem mal Então, quando eu cometo meu pecado Eu não consigo conviver com Deus E se Deus é a vida E fora dele não tem vida Automaticamente eu morro Assim, essa é a crítica que eu faço pro vídeo dele E assim, se você ver, Satiel Espero que você não interprete isso como uma afronta e tal Até porque eu também, nossa, eu sou argumentador Eu não sou teólogo, eu não sou filósofo, eu não sou cientista, eu não sou nada Eu sou analista de sistema O que eu queria levar é um debate de ideias Pra gente poder pensar, argumentar E chegar em conclusões melhores Talvez eu falei alguma abobrinha aqui Se você pudesse responder Outra pessoa puder responder aqui Até pra mim mesmo eu poder criticar o que eu tô falando E chegar num nível mais coerente de conhecimento Beleza? Se você gostou desse vídeo aí, dá um joia Puder mandar pro Salatiel Puder mandar pra outra pessoa também Que pode dar uma opinião pra acrescentar Isso é muito bom, beleza? Valeu, obrigado Obrigado